Sobe o YouTube. Ai, gente, ó. Você é vergonha aí, né? Desse tamanho, gente. Já vai fazer dois anos e não larga essa mochila, velho. Não é vergonha, rapaz. Desculpa aí, porque eu tô toda... Eu só apareço aqui com o Piera. Fazer o quê, né, gente? Eu sou natural, meio não uso maquiagem. Não uso nada, gente. Né, né? Eu acho que a maquiagem, ela faz mal pra pele, eu acho. Eu tenho 40 anos. Eu acho que o rosto fica todo... Eu sempre achei isso. Todo cheio de massa, sei lá. Eu acho que você fica mais velha e envelhece demais a maquiagem. Mas cada um tem um gosto, né, gente? De usar. Eu acho muito bonito, moleque, que usa maquiagem. Fica muito bonita. Eu não uso, né? Mas eu também não posso falar que eu não vou usar depois, né, gente? Né, sem vergonha? Dois anos, gente. Dois anos vai parar na onda, assim. Vai ficar um rapazão, né, com essa mochila, velho? Aqui. Ah, gente, aqui tá frio, viu, ó. Como é que eu tô? Tá frio, aqui. Frio, frio, frio. Porque não sei isso aqui. Tá frio. Bastante frio. Tá frio. Aqui.